Você já parou pra pensar que os filmes de Como Treinar o Seu Dragão formam uma trilogia? Eu acho difícil alguém duvidar disso, até porque eu já falei muito sobre isso aqui no canal. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou colocar em ordem cronológica o universo de Como Treinar o Seu Dragão. Pra ser mais claro, eu vou fazer meio que uma linha do tempo com os filmes, séries e curtas e os especiais de Como Treinar o Seu Dragão. Tudo com base nos acontecimentos mostrados em toda a saga. Mas você deve estar se perguntando o porquê desse vídeo, sendo que a linha temporal é feita com base na ordem em que foram lançados os filmes. Errado! O universo de Como Treinar o Seu Dragão já foi muito explorado pela DreamWorks, resultando não só nos filmes, mas também nas séries, nos curtas-metragens e nos especiais. Pode ser que você não tenha notado, mas alguns deles estão fora de ordem, se for ver na linha do tempo. Sem mais enrolação, vamos lá. Com o início de tudo, temos em primeiro lugar o filme Como Treinar o Seu Dragão 1. O primeiro filme da trilogia, lançado pela DreamWorks em 2010. Até aí tudo bem, acho difícil alguém discordar disso. Mas em seguida, vocês acham que 4 anos depois lançou o segundo filme e ficou por ali mesmo? Não! Após o lançamento do primeiro filme, a DreamWorks quis expandir um pouco mais e assim surgiu uma série chamada Como Treinar o Seu Dragão Legends, que traduzindo para o português, fica Como Treinar o Seu Dragão Lendas, produzida também em 2010. Essa série conta com 3 episódios, sendo eles As Histórias de Dragões, A Lenda do Quebra-Ossos e O Livro dos Dragões. Pra falar a verdade, esses 3 episódios são na verdade 3 curtas, mas tudo bem. Seguindo mais pra frente, em 2011, temos outro curta sendo lançado pela DreamWorks. E esse não é só um curta, é um especial de Natal chamado O Presente do Fúria da Noite. E ele mostra simplesmente o Solucio e o Banguela descobrindo uma nova ilha de dragões, que aliás eu recomendo vocês assistirem. Aí após um ano, em 2012, surge uma incrível série chamada Como Treinar o Seu Dragão, A Série, conhecida por muitos como Dragões Pilotos de Berk. Ela teve duas temporadas e foi o suficiente para agradar muitas pessoas, lançando episódios até 2018. E até aí tudo bem, tudo sob controle. Porém, é agora que tudo começa a não fazer sentido, pois vamos pular de 2012 para 2015, onde foi lançada a série Dragões Corrida Até o Limite. Aí você me pergunta, por que nós pulamos o lançamento do segundo filme, se ele foi lançado em 2014? Calma, simplesmente é pelo contexto da série Corrida Até o Limite. Ela se passa entre o primeiro e o segundo filme, pois vemos o estoico ainda vivo. Ou seja, a série se passa antes do segundo filme, vindo antes na nossa linha do tempo. Mas enfim, a série teve seis temporadas até então e vamos agora voltar um ano, voltar para 2014. E é onde lançou o incrível filme Como Treinar o Seu Dragão 2, explorando ao máximo novos horizontes do universo dos dragões. Espero que estejam entendendo, eu sei que é confuso, mas no final eu vou fazer um resumo para vocês. Agora chegando ao mais recente, em 2019, onde lançou Como Treinar o Seu Dragão 3, encerrando a trilogia e por assim, dando um finha na incrível jornada do Soluço e do Banguela. Mas, antes das cenas pós-créditos acontecer, que foi o reencontro entre os dois, seguindo a linha temporal, surge o Como Treinar o Seu Dragão Home Come, que foi um especial de Natal conhecido pelo nome de Como Treinar o Seu Dragão 4, mostrando um pouco mais da vida do Soluço e do Banguela após eles terem se separado. E é aí que voltamos às cenas pós-créditos do terceiro filme, que é o reencontro. Resumindo, primeiro veio o Como Treinar o Seu Dragão 3, depois o Como Treinar o Seu Dragão Home Come e agora as cenas pós-créditos de Como Treinar o Seu Dragão 3. E até então é isso. Essa é a linha temporal de tudo relacionado ao Como Treinar o Seu Dragão já lançado pela Dreamworks. Então, lá vai um resumão pra vocês. Bom, a linha temporal ficou assim. Como Treinar o Seu Dragão. Como Treinar o Seu Dragão Legends, com os seguintes episódios. As Histórias de Dragões, a Lenda do Quebra-Ossos e o Livro dos Dragões. Indo para o Presente do Fúria da Noite, Dragões Pilotos de Berk, chegando em Corrida Até o Limite, Como Treinar o Seu Dragão 2. E por fim, Como Treinar o Seu Dragão 3, Home Come e pra finalizar, Como Treinar o Seu Dragão 3, cena pós-crédito. Bom gente, espero que tenham entendido. Ficou meio confuso, mas eu tentei deixar bem organizado pra vocês. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho e conferir os outros vídeos do canal. Eu recomendo vocês assistirem todas as séries curtas, especiais, principalmente os 3 filmes, que eu acho difícil vocês não terem assistido. Mas é isso, até a próxima, fiquem com Deus, tchau!